Olá, hoje quinta-feira, 5 de março de 2015. O Jornal da Câmara está começando. Começou nesta terça-feira, dia 3, o período de inscrição para a 27ª feira da amizade. O evento, promovido pela Fundação Profamília, tem como objetivo valorizar atividades culturais desenvolvidas por clubes de mães, entidades socioassistenciais e artesões da cidade. Os clubes de mães e entidades podem efetuar a inscrição no prédio da Profamília, no bairro da Velha, e os artesões devem se inscrever na Fundação Cultural, no centro. A edição de 2015 acontece entre os dias 12 e 14 de julho, no Parque Vila Germânica, e as inscrições seguem até o dia 27 de março. A expectativa é que cerca de 290 expositores participem da feira. O vereador Jans Mantel, do PSDB, indicou que sejam implantados novos horários de ônibus no loteamento Nova Fidelis. A comunidade sugeriu a saída do terminal Aterro até o loteamento em horários como às 2 horas da tarde e às 9 horas da noite. E o vereador Odemar Becker, do PPS, também indicou que seja implantado um horário de ônibus agora na linha 125, na Fransvoles, localizada no bairro Itopava Central. O horário sugerido é às 6 horas da manhã. O vereador justifica que a comunidade está com dificuldade de chegar no trabalho, principalmente aquelas pessoas que começam a trabalhar às 7 horas e às 7 e meia da manhã. A Rua 25 de Julho, no bairro Itopava Norte, chamou a atenção do vereador Beto Tribes, do PMDB. Ele fez algumas indicações de melhorias. Ele solicitou que seja implantado o estacionamento Área Azul até a Rivage. Além disso, indicou a limpeza manual ou mecânica como varrer e lavar toda a via. O Adriano Pereira, vereador do partido PT, indicou que sejam resolvidos os problemas na pavimentação asfáltica e buracos nas calçadas da Rua Divinópolis, no bairro da Velha. O parlamentar pede que, onde não for responsabilidade da Prefeitura de Blumenau, que sejam notificados os responsáveis. O presidente, Mário Ildebrand, encaminhou um requerimento a fim de solicitar providências junto ao 10º Batalhão de Polícia Militar, para que sejam feitas rondas policiais na Rua Amazonas, em frente ao 23º Batalhão, no bairro Garcia. Segundo Ildebrand, usuários de drogas têm utilizado esse trecho para abordar cidadãos e pedir dinheiro. Inclusive, um assalto já foi registrado nesse local. E o vereador Antônio Veneza requeriu que a Selesc realize a troca de um poste na Rua Enishremer, no Badenford. De acordo com o parlamentar, o poste está quebrado, correndo risco de cair e provocar um acidente. Na sessão do dia 19, os vereadores aprovaram quatro projetos em redação final, todos de autoria do Executivo. Um deles institui o Programa de Armazenamento de Água Potável nas residências de Blumenau, com o objetivo de facilitar o acesso da população à reserva de água potável. O projeto consiste no fornecimento de reservatórios de água aos proprietários de imóveis residenciais que manifestarem interesse à adesão do programa. E quem quiser participar deve preencher um requerimento junto ao SAMAI, portando os seguintes documentos. A carteira de identidade, o CPF e a certidão de inteiro teor do imóvel atualizada ou o contrato de compra e venda. Após o cadastro, o usuário vai receber um formulário de compra que deve ser preenchido por um fornecedor credenciado ao programa. O período de adesão é de 60 dias a partir da publicação da lei. E tramita na Câmara de Vereadores o projeto de lei do parlamentar Marcos da Rosa sobre a fixação de placas informativas sobre a forma de pagamento nos estabelecimentos comerciais que não aceitam cheques ou cartões de crédito ou débito. A ideia é que os estabelecimentos sejam obrigados a fixarem placas em local visível no seu interior, informando ao cliente a restrição na forma de pagamento. O descumprimento da possível lei vai trazer como sanções administrativas inicialmente uma advertência e, em último caso, até a suspensão do alvará de funcionamento. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. Será lançada esse mês a nova turma de agentes mirins de defesa civil de Blumenau. Os trabalhos se concentram nas inscrições dos estudantes da Escola Básica Municipal Professora Norma Dinar Huber, no bairro Escola Agrícola, que serão contemplados para ajudar a comunidade com ações preventivas. Além disso, o programa também será responsável pela formação dos agentes em 10 unidades de ensino da cidade. A cerimônia de início será no dia 12 de março, às 10 horas da manhã, na sede da Escola Norma Dinar Huber. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até amanhã. Jornal da Câmara